E aí galera, beleza? Tamo aí tentando fazer mais um vídeo pra vocês aí Hoje eu vou ver se eu pesco uns lambari, uns bagrinhos, uns mandizinhos aqui no sítio de um amigo Olha que mata bonita aqui galera Vamos ali tentar pegar uns lambari no riozinho ali Ver se dá pra mostrar alguma coisa aí pra vocês Sabadão hoje Vamos lá Chegar no riozinho ali eu mostro ali Não aparenta ser muito fundo não, mas tem umas partinhas, uns pocinhos ali Eu já pesquei aqui algumas vezes Mas nunca tive a oportunidade de estar filmando Então vamos filmar um pouquinho ali pra ver se mostra também uns lambari bonitos ali Pega uns graúdos Beleza galera? Já já a gente volta aí Tamo juntos Desde já Se puder se inscrever pra dar aquela força lá pra gente aí Compartilhar Curtir E indicar o canal aí pros amigos aí Pra tá se inscrevendo aí, ajudando a gente A gente agradece aí com o maior prazer Ter a companhia de vocês aí Aí ó Já chegamos aqui embaixo No riozinho Aqui é só um pouquinho da água só Aí ó Passa aqui Aqui rasinho, mas Vou passar pro outro lado ali Tem um triozinho que sobe E a gente vai tentar pegar uns lambari lá pra cima Tem uns pocinhos bons lá pra cima Vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês Beleza? Até mais Vamos pescar Aí galera, montei uma varinha 2 metros e 70 Vamos ver se dá pra marcar aqui Carbon Não, 2 metros e 10 Varinha curtinha Linha 0,16 Anzalzinho pequeno E aqui tá o potinho de minhoca Vamos que vamos Assim que for pegando alguma coisa A gente vai mostrando aí Aqui ó Uma mata Bem bonito lugar E é isso aí Vamos lá Tentar pegar alguma coisa Primeira coisa Já um lambari Rapidinho Agora vamos ver Vamos soltar ele E vamos Tentar pegar mais Aí ó Agora que não deu pra filmar a fisgada Olha o tamanho do bichão Foi soltar ele Escapou da mão Foi lá pra dentro da água Já tá bom Já é o segundo Tá bom Agora tô mudando de poço Lá peguei dois Vou sair um pouco da mata aqui Eu vou subir um pouco Aí ó Tô saindo Aqui já é outro lugar Vou andar um pouco por fora aqui Pra Ver se eu acho um outro lugar ali Eu vou entrar aqui Depois eu Eu vejo se dá pra achar algum lugar Bem fechado Aí ó Olha os limãozão bonito aqui Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui Aqui vai ser meio complicado Eu vou dar a volta ali Vou achar um ponto aí Já já E nós voltamos aí Na hora que achar Nós voltamos a filmar de novo Valeu Achei um pontinho Aqui ó Vou tentar Pegar alguma coisa aqui Mata bem Bem conservada É isso aí ó Bem que o pessoal podia Fazer o mesmo igual o pessoal Daqui do sítio Conservar bem a mata Não ficar jogando lixo Sempre que levar alguma coisa Sempre levar de volta Pra não deixar sujeira Mas é isso aí Armei o tripézinho Vou ficar um pouquinho aqui Pra ver se pega alguma coisa E se for pegando A gente vai mostrando aí Beleza? Vamos lá Aí ó Vamos tentar pegar alguma coisa aqui Agora pra estar mostrando pra vocês aí Aí ó Olha O tamanho Que coisa linda Usando minhoquinha Anzolzinho pequeno Tem muito gente Tem muito lambari Daria até pra levar Fazer um frito Mas não vou fazer isso não É só pra mostrar um pouquinho Das maravilhas Da natureza Que proporciona pra gente É isso aí ó Um corguinho pequeno Cheio de peixe Isso é muito bom Um corguinho pequeno Cheio de peixe Ah, já. Aí ó, fui ali mais pra frente um pouquinho e peguei esse aqui ó, coisinha linda. Já já nós volta aí. Aí achei uma curvinha do rio aqui ó, aqui forma um poço, ali já fica mais raso. Vamos, vou tentar pegar uns lambarizinhos aqui e vamos ver. Aqui uma vez acertei até uns mandizinhos bem pequenininhos, mas e uns bagre. Mas hoje a água não tá tão suja, vamos tentar aqui, pegando nós mostra aí. Aí ó, já arremessei um ó, olha o tamanho desse lambari. Olha que coisa linda, acabei de jogar na água, parece que ele veio pegar em cima. Bateu na superfície, tá sem chumbadinha. Descansou com a boinha. Devei pegar em cima ó, pra vocês verem que eu nem soltei um, já tô com outra. E são muito fortes esses lambari, puxa com uma vontade impressionante. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar essa minhoquinha aqui. Ó, quase que vem o terceiro. É isso aí galera, deixa eu soltar eles. Cara, impressionante. Quando você acha que você catou um grande, vem um maior. ó, deixa eu tirar um anzol da boca dele aqui. Olha o tamanho desse. Cada lambarizão coisa linda, ó. Foi pra água. Foi pra água. Queria aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Souza, que adora uma pescaria de lambari. E aos meus parceiros. Lá o branco lá da isca viva. Quem quiser comprar uma minhoquinha lá com ele lá, uma isca top, lá pra vocês fazerem aquela pescaria boa. Chega lá na Avenida Arlindo Plana 620 galera. Só falar, chegar lá e falar com o branco. Vai te atender lá, ó. Top. Fernando, um abraço também pra você meu amigo. Ajudando a gente aí. É... As massas e as rações Alucinatamba. E... Mais o Toninho, lá de Paissandu. Com a Agro Ferrari. Mais um parceiro aí, ó. Espero que vocês entrem em contato com eles. Do Toninho lá da Agro Ferrari, galera. Depois eu passo aí o telefone, que agora eu tô sem o telefone aqui. Vou passar o contato dele. Pra você estar adquirindo o seu equipamento de pesca lá. É uma agropecuária que tá surgindo com produtos de pesca. Varas, carretilhas, molinetes, linha, anzol, chumbado. O que você precisar, lá na Agro Ferrari você vai encontrar. Beleza? Vamos pegar mais os peixinhos aí. E é isso aí. Aí, ó. Peixinho diferente. Coloquei uma fundura maior. Olha aí o que que foi entrar. Olha, o que que é isso aqui, meu Deus do céu? Ei, Mandizinho. Isso aqui só serve pra roubar isca e espetar dedo. Aí, ó. Mais um lambarezinho. Agora menorzinho. Aí, ó. Olha só que coisa linda. Pequenininho mais bravo, rapaz. Aí, ó. Um riozinho. Pensa a quantidade de peixe. Galera, nesse pocinho aqui. Rendeu um pouquinho, mas... Parou um pouquinho de beliscar. Vou ver se eu... Se eu vou num ponto ali mais em cima ali. E o último também. Já é três e dez da tarde. Daqui a pouco tem que jogar bola de novo. Todo sábado é assim. Aí, ó. Se pegar alguma coisa lá, a gente vai tá mostrando, hein. Vou tentar mostrar pra vocês lá alguma coisa. Se não der certo, paciência. Daqui a pouco partiu. Beleza? Vamos lá. De lá a gente volta. É, rapaziada. Pela circunstância da hora. Não vai dar pra... Ir lá no pocinho que eu falei que ia. Já deu três e pouco já. Tem que tá ali, né. Tá ficando meio longe lá do lugar que eu saí lá. Mas deu pra mostrar uns peixinhos aí. Espero que tenha gostado. O lugar aqui no sítio é muito gostoso. Lá, ó. Uma bela plantação. Tem umas casas lá também. É isso aí. Bora voltar. Arrumar... As trai e ir embora. O jogo. Passar lá naquele pezinho de limão lá. Pegar uns limãozinhos. E é isso aí. É isso aí, galera. Vamos lá. Se inscreva no canal lá. Pra ajudar mais a gente aí. Tá coisa linda de ver, hein. Marca de 300 inscritos. Vamos fazer essa marca crescer mais aí, galera. Ajudar a gente aí. Tá sim. Embrenha no meio do mato aí. Pra fazer mais vídeo pra vocês. É rio. É pesqueiro. Onde dá... A gente tá pescando. Até em pocinho que falou que tem peixe, a gente tá tentando. Agora eu vou voltar por fora. Eu tentei vir por dentro da mata. Meio complicado. Mas é isso aí. Um abraço a todos. Quem puder se inscrever. Pra ajudar. Mais uma vez. Peço a vocês. E tamo junto. Abraço. Fico com Deus. E é isso aí. Tchau, tchau, galera. Fica com essas imagens aí. Coisa linda. Tchau.